Fala gente, bom demais a gente estar aqui junto mais uma vez. Eu quero falar pra você hoje sobre viva intensamente esse dia. Viva intensamente cada momento, é isso aí. Quero que você guarde isso com teu coração. Hoje eu tenho certeza que você está aqui agora me escutando e talvez você ainda tenha alguns minutos ou algumas horas pra encerrar esse dia. Então aproveita esse momento. Eclesiastes capítulo 7, verso 14 diz assim Ei, a palavra está nos ensinando a aproveitarmos cada um dos nossos dias. Aproveitarmos e aproveitarmos bem o nosso dia. Eu quero levar você a esse entendimento. Não deixa pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não fique postergando, não fique vivendo uma vida de procrastinação, jogando sempre pro dia seguinte. Não, amanhã eu vou ligar, amanhã eu resolvo, amanhã eu digo eu te amo, amanhã eu abraço, amanhã eu curto, amanhã eu compartilho, eu comento. Não, não faça isso. Faça hoje. Viva e viva bem. Aproveite esse momento. Aproveite. Fale agora eu te amo pra quem de repente há dias você não fala. Manda uma mensagem agora, liga agora pra aquela pessoa que de repente há dias você não fala. Aproveita, aproveita o dia de hoje. Porque quando os dias são bons, foi o Senhor quem fez. Mas quando os dias forem ruins, e eles virão, os dias ruins eles também existem. Talvez a gente viveu aqui vários dias ruins durante esse ano de 2020. Mas a Bíblia está dizendo que tanto um quanto o outro foi o Senhor quem os fez. O que eu preciso é considerar os dias ruins. Porque são eles que produzem em mim experiência, são eles que produzem em mim fé, são eles que produzem em mim perseverança, são os dias ruins que me ensinam. Que a gente possa ter aprendido em cada um desses dias ruins. Pra que quando os dias bons também vierem, a gente possa aproveitá-los e aproveitá-los bem em Jesus. Deus abençoe você. Se Deus quiser, amanhã a gente está junto de novo pra gente encerrar esse Infuse. E eu espero que esteja sendo benção na sua vida, como tem sido na minha vida também. E eu espero que esteja sendo benção na sua vida.